Melão de São Caetano, para que serve e como usar? O melão de São Caetano, também conhecido como melão amargo, erva de São Caetano, fruto de cobra e melãozinho. É uma planta medicinal com ação cicatrizante antimicrobiana, sendo muito usada para ajudar no tratamento de alguns problemas de pele, como picada de inseto, feridas ou eczema, que é uma inflamação na pele causada por alergia a algum medicamento, tecidos ou cremes, por exemplo. Além disso, essa planta medicinal, cujo nome científico é a Mormodica charantia, também possui ação hipoglicemiante, podendo ser indicado na forma de chás para complementar o tratamento da diabetes. O melão de São Caetano, geralmente encontrado em feiras locais e mercados municipais, tem um sabor amargo e pode ser usado em receita, como suco, refogados e saladas. Além disso, as folhas dessa planta também podem ser usadas para preparar chás e compressas, por exemplo, ou ainda encontrada na forma de cápsulas. Para que serve o melão de São Caetano? Entre as propriedades do melão de São Caetano estão ação cicatrizante, antirreumática, hipoglicemiante, antibiótica, antiviral, antidiabética e adstringente. Assim, essa planta pode ser usada para regular os níveis de açúcar no sangue, ajudando por isso no tratamento da diabetes, ajudar no tratamento de problemas de pele, como feridas, lesões e eczemas, aliviar as picadas de insetos, ajudar no tratamento da prisão de ventre. O melão de São Caetano também é eficaz no processo de desintoxicação, ajudando a eliminar toxinas do organismo pela urina, fezes ou suor, após o uso prolongado de medicamentos ou excessos na alimentação, por exemplo. Como usar? O melão de São Caetano pode ser consumido em preparações como sucos, picles, saladas ou refogados. Além disso, as folhas dessa planta também são usadas para o preparo de chás e compressas para serem aplicadas na pele. Primeiro, chá de melão de São Caetano. O chá de melão de São Caetano pode ser indicado para complementar o tratamento de diabetes e para ajudar no combate à verminose, por exemplo. Ingredientes 1 colher de sopa de folhas de melão de São Caetano 1 xícara de água fervente Modo de preparo Colocar as folhas do melão de São Caetano em uma xícara com água fervente Tampar e deixar repousar por 10 minutos Coar e beber de 2 a 3 xícaras por dia, por no máximo 8 semanas, conforme a orientação do médico ou do fitoterapeuta O chá de melão de São Caetano também pode ser usado em compressas para aplicar sobre a pele com lesões, feridas, saina ou eczemas Segundo, cápsulas de melão de São Caetano O melão de São Caetano pode ser também encontrado na forma de cápsulas, em farmácias de manipulação ou lojas de produtos naturais, preparadas com o extrato seco dessa planta medicinal As doses podem variar de acordo com a quantidade de melão de São Caetano na composição das cápsulas E por isso, seu uso deve ser feito apenas com orientação do médico ou de um profissional com experiência em plantas medicinais com doses individualizadas Possíveis efeitos colaterais O melão de São Caetano pode causar efeitos colaterais como dor abdominal, desconforto no estômago, úlcera gástrica, dor abdominal, dor de cabeça, vômitos, diarreia, palpitação, nefrite ou sangramento vaginal Além disso, quando consumido na forma de chá ou cápsulas, o melão de São Caetano pode reduzir muito a quantidade de açúcar no sangue E causar hipoglicemia, que pode ser percebida através dos sintomas como tremor, fraqueza, suor frio, pele pálida, visão embaçada, palpitação cardíaca, dor no peito, ansiedade, confusão mental, dificuldade para falar e sonolência A hipoglicemia quase sempre pode ser controlada com gestão imediata de açúcar ou glicose No entanto, quando ocorre hipoglicemia severa, que pode levar a sintomas como convulsões, desmaio ou até coma Deve-se procurar ajuda médica imediatamente ou pronto-socorro mais próximo, caso a pessoa presente esses sintomas Quem não deve usar? O melão de São Caetano não deve ser usado por mulheres grávidas, pois pode causar contrações uterinas e aborto espontâneo Essa planta medicinal também não deve ser usada por crianças, mulheres em período de amamentação, pessoas com diarreia crônica, hipoglicemia, problemas no fígado ou que tenham deficiência da enzima glicose 6-fosfato-deshidrogenase Além disso, pessoas que usam insulina ou medicamentos para o controle da diabetes, por exemplo Devem consultar um médico antes de usar o melão de São Caetano Porque essa planta pode interagir com esses medicamentos causando hipoglicemia Por isso, é aconselhado consumir o melão de São Caetano somente sobre a recomendação de um médico Um especialista no uso de plantas medicinais Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos